Foi assinado na tarde de ontem o decreto que formaliza o inventário de 265 imóveis com valor histórico e cultural na cidade de São Leopoldo. De acordo com Joel Santana, coordenador de patrimônio da cidade, estes prédios, casas e monumentos agora terão a garantia de preservação. Depois de uma depuração desse trabalho do conselho, ele vai ser uma série de instrumentos a partir de uma legislação específica. Começa com o decreto para ter uma visibilidade e depois ele vai virar uma legislação oficial do município, uma lei, e que vai garantir a proteção desses 265 imóveis divididos nos seus graus de proteção. Entre a lista dos imóveis de proteção rigorosa estão 45 prédios, entre eles o do Teatro Independência e o da Câmara Municipal de Vereadores, e ainda sete monumentos da cidade. O próximo passo agora é debater o inventário em audiência pública, na Câmara Municipal de Vereadores, junto com os proprietários dos mesmos. E após isso, o documento será incluído no novo plano diretor da cidade, garantindo assim a preservação e não deterioração desses imóveis.